Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao nosso canal do Grupo Espírita, Francisco Xavier. Estamos aqui para mais uma leitura do trecho do Evangelho e depois algumas reflexões para que nós possamos aproveitar aquilo que lemos. Abrindo ao acaso o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, e o item 10, que são as Instruções dos Espíritos, com o mesmo título, Fora da Caridade Não Há Salvação, numa comunicação de Paulo Apóstolo, em Paris, em 1860. Nos diz assim, Meus filhos, fora da caridade não há salvação, é o ensinamento moral, responsável pelo destino dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque ao praticar a caridade viverão em paz. No céu, porque aqueles que a praticaram na terra serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento, Fora da Caridade Não Há Salvação, é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu e ilumina a fronte dos eleitos. Esse ensinamento na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá, Passem à direita, abençoados de meu Pai. Vocês os reconhecerão pelo perfume de caridade que exalam em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem, do que esse ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter como regra o ensinamento. Fora da caridade não há salvação, pois ele é o reflexo do mais puro cristianismo, e com essa orientação o homem jamais se perderá. Dediquem-se, meus amigos, a compreender o profundo significado desse ensinamento e também suas consequências, procurando aplicá-los em si mesmos. Deixem que a caridade controle todas as suas ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Agradeçam a Deus, meus amigos, que permitiu a vocês desfrutarem da luz do Espiritismo. Não é só porque os que possuem conhecimento espiritual podem salvar-se, mas porque o Espiritismo ajuda-os a compreenderem melhor os ensinamentos do Cristo e faz com que vocês se tornem melhores cristãos. Que os irmãos que observarem vocês possam dizer que o verdadeiro Espírita e o verdadeiro Cristão são a mesma coisa. Assim, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da religião a que pertencem. Falar sobre caridade. A gente já ouviu muito sobre caridade. Muito se fala e colocar na prática é ainda muito difícil para nós. Pela natureza do nosso planeta, que é de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Assim, oportunidades de praticar a caridade não nos faltam, porque também vivemos num mundo cheio de necessidades. Necessidades materiais e necessidades morais. Muitos de nossos irmãos andam pela vida sem teto, sem um teto para se abrigar, sem um alimento para comer ali, como nós que somos privilegiados nesse ponto, temos o alimento na hora certa, as refeições. Muitos de nossos irmãos caminham necessitando de uma caridade moral, de uma atenção, de carinho. É tão bom quando nós ouvimos isso, que a caridade não é só material, porque muitas vezes não temos como estender uma caridade material para ninguém. Vivemos como justo, não temos condição de doar nada material. Mas quando percebemos que podemos praticar essa caridade, que é um olhar amoroso para alguém que passa uma necessidade, que sofre, que às vezes nem nos pede ajuda, mas nós percebemos que aquela pessoa precisa daquele olhar amoroso. Às vezes podemos avançar um pouco mais, um abraço caloroso, que a pessoa sinta que não está sozinha, que a pessoa possa sentir a presença de Deus em nós. Melhor ainda, quando já é possível, conversarmos com a pessoa, darmos um amparo, um suporte, oferecer o nosso ouvido, mas oferecer a nossa alma para compreender a necessidade da pessoa. E claro que se a gente passa desatento pela vida, nós não percebemos essas necessidades dos nossos irmãos. Por isso que o egoísmo, ele se contrapõe à caridade. Porque quando estamos vivendo em egoísmo, não conseguimos enxergar a necessidade do outro. É preciso que saiamos de nós mesmos e olhemos para o nosso lado, para aqueles que caminham conosco, para então perceber que eles têm as necessidades que têm. E nem precisamos ir longe. Claro que, assim, quando a gente pode auxiliar, por exemplo, algumas dessas ONGs que a gente sabe que é sério, porque isso também é importante nós sabermos que são sérias as ONGs que nós vamos dedicar o nosso tempo ou até algum recurso material. É ótimo quando podemos fazer isso. Mas também é ótimo quando estamos atentos. Na nossa família mesmo, algumas pessoas têm o hábito de sofrer caladas, de não se expressar, de não falarem. Então, nós precisamos prestar atenção e facilitar que aquela pessoa possa desabafar conosco. Que ela possa confiar em nós para dividir conosco a sua dor, a sua angústia, o seu medo, o seu receio, às vezes a sua saudade. Nós sempre pensamos nesse sentido em adultos, mas, olha, as crianças são espíritos diferentes que estão chegando. Eles vêm já preparados para esse mundo diferente que nós vivemos, diferente de quando vivíamos a nossa juventude, nós que somos mais velhos. E eles já trazem, às vezes, angústias consigo, ansiedades. São espíritos que precisam de muita atenção, de muito carinho, de um envolvimento de afeto. Então, a gente também prestar atenção nas crianças, nos jovens, os adolescentes. A adolescência é tão desafiadora, mexe tanto com a segurança e a insegurança do jovem. É aquele momento em que ele está deixando de ser criança, passando a ser adulto, mas ainda está no meio do caminho. Às vezes, se comporta como criança, às vezes, se comporta como adulto. Ainda não sabe bem qual é o seu lugar, onde ele fica desafiado a descobrir qual é o seu caminho, o que ele precisa fazer, o que ele deve fazer. Onde ele busca se independizar dos adultos que o educaram até esse momento. E também é o momento que o espírito, efetivamente, coloca os dois pés na Terra. É quando o espírito passa a viver mais na Terra do que com a espiritualidade. E todas as suas tendências passam a ficar mais claras. As tendências de espíritos muito vividos e reencarnantes nesse momento. Isso também é caridade. Nós precisamos ampliar o nosso conceito de caridade para podermos, efetivamente, agirmos no bem. Como nos diz o texto, agir no bem requer atitude, requer ação. Não fazer o mal, basta não fazer nada. Mas o que nós queremos, nós queremos ser cristãos mesmo, que representam o Cristo. E para isso, nós precisamos praticar o bem. A mensagem do bem, a mensagem do Cristo para todos nós foi a prática do bem. E a caridade é a mais excelsa expressão do bem. É quando nós estamos ligados ao outro, ao que ele precisa, ao que ele necessita. A prática da caridade é um exercício de amor, de amor fraterno. Tudo isso não é fácil para nós, irmãos. Claro que não. Porque a nossa natureza ainda não é assim. Ou pelo menos da maioria de nós. Não é assim, não é uma natureza que já vem toda baseada no amor, no bem, na caridade, na fraternidade. Não, é uma natureza ainda de muito egoísmo, de muito orgulho, de inveja, de preconceito. O preconceito, às vezes, é uma barreira para a nossa prática da caridade. Porque nós julgamos a pessoa antes de decidir se vamos ser caridosos com ela ou não. Não, não temos que julgar. A única coisa que precisamos avaliar é se a pessoa tem uma necessidade e se nós podemos atendê-la. De que maneira podemos atendê-la. Mas o preconceito, às vezes, nos faz ter essa atitude ainda que acaba sendo egoísta também. Então, para praticar a caridade, de alguma maneira, é preciso que nós aprendamos a nos reeducarmos. A reeducarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque também podemos praticar caridade pelos nossos pensamentos. Quando passamos junto com alguém ou percebemos uma situação muito difícil, muito dolorosa, e que não tem outra maneira de nós auxiliarmos essa pessoa, a não ser pelo nosso pensamento. Um pensamento positivo, de boas vibrações, de força, de coragem, de ânimo. Uma prece, o nosso pensamento é capaz de fazer preces muito sentidas, muito verdadeiras. A prece alcança aquele que sofre e alcança a espiritualidade que pode auxiliá-lo no sofrimento. Nós precisamos urgentemente nos reeducarmos, nós precisamos urgentemente nos transformarmos em espíritos mais amorosos, com mais luz, com mais entendimento da dor do outro, com mais compaixão pelo que o outro passa, com mais empatia pela situação dele, nos colocarmos no lugar dele. A mim parece sempre que se nós conseguíssemos executar aquilo que nos diz o Evangelho, faça ao outro aquilo que gostarias que fizessem a ti, o mundo estaria resolvido. Ninguém quer receber desamor, ninguém quer receber intolerância, ninguém quer receber violência. Então, se ninguém quer receber isso tudo e mais um tanto de outras coisas negativas que ainda temos no mundo, ninguém praticaria essas atitudes. E nós viveríamos em paz, sem guerras, sem agressões, sem egoísmo, sem orgulho. Ainda é um mundo que não temos, mas é um mundo que podemos ajudar a construir. Mesmo que o que podemos fazer seja pouco, cada pouco conta muito. Façamos a nossa parte, sempre nos ocupemos de praticar o bem, de amar, de ser caridosos, de ser fraternos. Caminhemos com o Cristo, trabalhemos com o Cristo. Nos unamos uns com os outros para podermos realizar cada vez obras maiores, mais intensas, mais abrangentes, que de fato possamos ter um amor dentro de nós, que alcance o outro, que vive nesse mundo conosco. Não precisa ser só o nosso lado, pode ser bem longe. Nós vivemos num mundo globalizado, temos notícias de todos os lados do mundo, imediatamente quando estão acontecendo. Então, imediatamente, podemos orar por aquela situação, podemos vibrar, podemos entregar o nosso pensamento e o nosso amor para uma boa solução da dor que o outro sofre. Não é fácil? Claro que não. Mas é possível. O Cristo está conosco e Deus também. Tenhamos essa força, essa coragem, essa decisão de agir no bem, na caridade, no amor e na fraternidade. Que Deus sempre nos amparará nessa decisão. Amados irmãos, concluída essa parte das reflexões do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós passamos às nossas vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos, neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Pai, prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros, que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoe os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.